Olá galera, no vídeo de hoje estamos aqui, beleza? Com um Pro e um Hacker, beleza? Um Hacker no bom, e aí cara? E aí style, sabe de boa meu garoto? Beleza, galera? No vídeo de hoje é um experimento, tá? A gente não utiliza disso pra benefício, tá? A gente só vai fazer um experimento pra ver como é que vai ser um Hacker contra um Pro, tá? Mano, tem vários testes nos YouTube nos YouTube aí, você pode pesquisar aí que a galera grava, tá? Fazendo esse teste com o Hacker versus tipo Pro, versus Nube, alguma coisa assim Nesse vídeo vai ser o Pro versus Hacker, mano, tá? Tá preparado aí, cara? Oh, mas quem tem que estar preparado mesmo é você, velho Cara, eu vou ganhar aqui, cara, eu tô de perto que eu tenho aqui, cara Você tá no bom aí, cara, no bom Você vai comer poeira, rapaz Vamos começar assim, tenta andar um pouquinho aí pra você ver, anda um pouquinho Vou deixar você ir lá na frente, vamos fazer o teste agora normal, galera O Nube só com os pets, vai lá na foto, pode correr, vai Pega a corrida Aí vai, ativa agora todos os pets, vai, ativa seus pets Pode ativar seus pets aí Quando você estiver correndo um pouquinho, eu vou atrás Corre, Nude, corre, Nude Vai, vai, ativa aí Ativou? Ativou Aí, foi Agora eu vou, agora eu, olha lá, galera Olha eu agora, ó Olha ele lá na frente, tá muito na frente, ó Tá muito na frente, mano O Nube já era, passei, Nude Nossa, mano Mesmo você muito na frente, eu consegui passar, cara Como é que você se sente? Daqui a pouco tem vingança Só que é assim, galera A gente vai utilizar aqui só pra teste mesmo, beleza? A gente não utiliza desse tipo de programa pra jogar A gente joga normal, farma todos os dias aí pra poder ficar forte Então, vamos ver esse teste aí Primeiramente, você vai utilizar algum Tira todos os pets pra galera ver como é que é o hack Só com o hack mesmo, sem os pets É muito, mano, é muito roubado, cara Tipo, é muita injustiça, sabe? Tá sem nenhum pet? Sem nenhum pet Usa o hack agora pra galera ver Olha aí, galera, ó Ó, usando o hack agora, ó Acho que dá pra usar ainda Mesmo com o portal travado ali Dá pra usar? Observe ali os wings, galera Olha lá, os wings aqui, ó Ó, aperta lá, aperta lá Nossa É muito roubado, galera Olha isso, velho Não tem como Nossa, mano Se você ver alguém parado fazendo isso aqui Tá de hack, galera Toma cuidado Olha aí, só fica teleportando ali, ó Ó, ó como o hack é, mano Não tem como ganhar, não, mano Não tem como ganhar, não Eu mesmo correndo aqui com muito pet forte, ó Não tem como ganhar, mano Enquanto eu faço, tipo, 10 wings Ele faz Mano, você faz muito wings, velho Tem como você mandar um print dos wings pra mim Pra botar na tab? Acho que a galera vai querer E tem sim Aí fica aparecendo muitos aí, né? É Então eu vou querer botar o máximo aí, ó Depois eu vou ganhar no 20, 10, tá vendo, galera? Depois eu vou ver se dá pra me fazer Depois você me manda e tá no bom Caraca, mano, hein? Ó, olha isso, galera Pra me dar uma volta, ele já fez 10 Então é muito injusto, galera É muito injusto, mano O hack é muito roubado, galera Enquanto eu dou uma volta O cara já fez 10, mano Tá? Vocês tem noção do que é isso? Tá doido, mano Agora desativa o hack Você consegue desativar aí Ou ele vai ficar ativado? Nossa, 26 mil wings Tá doido? Desatinei Beleza, beleza Tenta correr agora Bota os melhores pets Vai Ó, mano Não tem jeito, cara Até se eu colocar a mesma Vamos fazer o teste com a mesma velocidade Que você tá Eu vou fazer o teste Vou colocar a mesma velocidade A gente vai começar outra corrida E mesmo assim eu vou vencer de você Contra o hack Não tem como, mano Não tem como Não tem como, cara Não tem como Ele vai ganhar todas ali diversas vezes Ele vai ganhar todas ali diversas vezes, galera Eu tô sem nenhum pet, ó Tô sem nenhum pet E tô assim, ó Pra você ver a diferença, né, ó Sem nenhum pet aqui, ó Sem brincadeira, ó Ô, noob Tô sem nenhum pet, cara Ó Ó a velocidade que eu tô, ó Ah, ladrão Ó, sem nenhum pet, mano 60k de speed ali, tá vendo? Tá bem forte Tá doido Ainda vou passar de você com 300 de top speed Já atingiu a velocidade máxima? Oxi Não tá nem 50 ainda Nossa, mano É muito roubado, cara É muito roubado Não recomendo vocês usarem, tá, galera Não usem Não joguem seu jogo limpo E se divirta, mano Isso aqui Pelo que eu tô vendo Ó lá O cara tá com 26.000 wins, mano 26.000 wins em menos de um minuto Isso é muito absurdo, cara Muito Ó, até Pronto Usa o hack agora Com os pets pra você ver, ó Mano, nem a corrida tava valendo, ó Ele tá ganhando wins Ele tá ganhando wins Sem a corrida valer Agora parou de ganhar Mas Ó lá Tá ganhando ainda Nossa, mano É muito roubado 30.000 wins, hein Mano, sem correr, galera Sem correr O hack tá utilizando o win Sem correr, mano Tá doido Tá doido Mano, isso é muito Caraca, velho É muito injusto Eu fico meio triste A gente vai jogando Gravando Farmo tanto todo dia Ó, galera Eu farmo tanto todo dia Pra ver se eu venço alguma coisa E o cara tá usando o hack Ganhando de um em segundos Como é que você se sente, cara? Eu sinto fodão Vamos lá Vamos fazer o que? Agora eu vou equipar os melhores pets aqui, galera Vamos agora Fazer a corrida Ó lá Vou começar a corrida aqui, ó Ele vai teleportando E eu vou lentamente ali, mano Ó lá, ó lá Que isso? Não tem como ganhar, mano Quase 50k de wins Muito rápido, velho Enquanto eu ganho 25, 30 Ele tá ganhando ali 100, 200, 1000 2000, 3000 Ó lá, ó Tá doido, mano Isso é muito win 50.000 Nossa Daqui a pouco tá fazendo 2 rebits aí, velho Até você Ó, se mesmo você Compete ou sem pet Você continua ganhando muito wins, né É isso mesmo É muito roubado, cara Tá doido Tá doido, mano Olha que sua Que eu tô levando aqui, cara Lembrando, galera Esse vídeo aqui É só experimental, tá É só pra gente ver Como é que funciona E não A gente não vai utilizar Pra benefício próprio, entendeu Só pra gente fazer o teste mesmo Pra gente ver como é Pô, mano A gente precisava saber disso, galera Vocês precisavam saber disso E, mano Tá muito aperativo, mano Olha isso Tá doido Enquanto eu tô ganhando ali 2k Beleza Que eu ganho mais Porque eu tenho muito rebit E o rebit ajuda muito, entendeu Aí eu tô ganhando um pouquinho mais Mas, mano Você tá ganhando muito, velho Muito mesmo Tá doido Agora eu paro de ganhar Tá vendo, ó Porque tem hora eu acho que ele bugou Acho que tem hora que buga ali Porque não é normal, mano É tanta velocidade que, mano Não para É muito wins, velho Olha lá, ó Agora você parou, viu lá Não sei se... Não sei se tá indo ainda Tá conseguindo me ouvir aí É porque tá bugado mesmo Tá ficando bugado Tá vendo, o hack é tão... Mano, o hack é tão ruim Que ele buga Ele buga, cara Tá doido Olha lá, agora você tá correndo normal Não tem como você vencer assim, mano É só de hack Só vence se for de hack Porque senão não tem como Tô dando uma surra aqui, ó Vrum Vrum Tô dando uma surra aqui imensa, mano Cheio de pet aqui forte Não tem como vencer, não, mano Não tem como vencer, não Tá doido Olha isso, galera Quanta velocidade Quanto, mano Tem tanta coisa que a gente consegue fazer E assim, mano Se eu for um noob com pet Noob com pet Tentar vencer, não vai Um pro não tá vencendo Imagina um noob, né, mano Um pro não tá vencendo O hack, imagina um noob Tá doido Eu consigo vencer assim, ó Tipo agora Se ele for usar o hack agora Não tem como... Mano, é muito roubado, cara Depressionado Nossa Isso é muito... Mano, isso é muito roubado, velho Aqui, o máximo que eu consigo É bugar o portal Tá vendo aí, ó O máximo que eu consigo É bugar o portal Sem utilizar nada Por que que é lindo não, galera O hack, ele já teleporta, mano Ele teleporta na nossa frente Assim, ó Ele tá parado Ele teleporta Quando começar a corrida Você usa de novo aí Que eu vou mostrar pra galera Aqui como é que ele teleporta Ele aparece bem na frente Fica teleportando Basicamente, ele vence as corridas Parado, né Vence as corridas paradas É isso mesmo? Parado É isso, só teleporta Vum, vum Já era Deixa eu começar a corrida aí de novo Pra gente poder fazer isso aí E finalizar o vídeo Galera, é só um vídeo experimental Deixem ideias aí embaixo, tá Pra gente poder gravar aqui no Reciclick Eu tava um pouco com outras ideias Mas foi um vídeo que a gente trouxe aí No YouTube tem vários vídeos desse tipo Eu resolvi trazer pra vocês Como funciona Pode utilizar aí Pra gente ver aqui, ó Vou ficar aqui no portal Nossa, mano Comecei a corrida Olha lá, olha lá Vai tá lá no portal de novo Comecei a corrida aqui do nada, mano Sem querer Nossa, foi mal, galerinha Foi mal, mano Só pra apanhar Não tem jeito, velho Olha isso Tá doido Mano, é muito rápido, velho Pode utilizar aí, mano Pode deixar bugar aí Olha lá Olha o teleporte Tá doido, mano É muito rápido, velho Muito rápido mesmo, galera Sério Muito rápido Tô tentando aqui voltar pro começo Pra gente poder fazer aqui E mostrar pra vocês Mas não tá funcionando, ó Tô iniciando o personagem Ainda continua correndo, mano É muita velocidade Muita velocidade O problema é que não dá pra voltar, galera Não dá pra voltar aqui, ó Não dá pra voltar, mano Nossa Não dá pra voltar aqui, né, mano Cara, você tem que parar de sair, hein, cara Tá vencendo eu aqui sem ter escolha, mano Que isso, coi Que isso, velho O Minuto tá apanhando aqui Não tem como ganhar, não, galera Deixa nos comentários aí O que vocês acharam do vídeo Deixa a sua opinião, beleza? Vou ler os comentários aí E eu espero que vocês entendam o motivo do vídeo, tá? Vamos ver como é que vai ser Deixa aquele like que vocês se inscreveram no canal Pra gente poder bater a meta de 70 mil inscritos Realmente isso aqui é uma meta É uma meta de vídeo que eu quero trazer pra vocês Diferentes, tá, galera? Vídeos diferentes Temas diferentes E esse tema aqui só foi pra teste, tá? Esse vídeo aqui só é pra teste Pra vocês verem o que ele consegue fazer E quão injusto isso é pra gente que joga farmando, tá, galera? Então só... Mano, não usem isso, por favor Não usem Só assista aqui pra ver como funciona E dê sua opinião embaixo Por favor, mano Não faz isso, né? Não, Nubão É isso aí, galera Porque senão... Porque senão fica... Não vale a pena, mano Não vale a pena Se você ver um cara teleportando no mapa assim, desse jeito, galera E ganhando muito wins Olha lá, 81k de wins Em quase... Em meio de 10 minutos Pode ter certeza que ele não tá bem, não Ele tá... Tá carregado ali, viu, mano? Pode ter certeza que ele tá carregado, cara Ó, pra você ver, ó Utiliza agora Utiliza agora quando acabar o tempo, ó Continue utilizando pra eu poder finalizar o vídeo agora, ó Ó, galera, ó Olha isso Olha isso aqui, ó Olha isso, galera Nossa, mano É muito roubado Olha aí, teleportando Você consegue me ver aqui quando você tá teleportando? Sim Tá doido, mano Isso é muito roubado, velho Olha aí, ó Não faz nada E ganhou wins ali ainda, ó Quase 90 mil wins já, doido Nossa, mano É mais de 1k de wins por clique, mano Por teleporte Nossa, 2k ganhou aqui no teleporte Tá doido Mas é isso Valeu, Nubão, por ter participado do vídeo, mano É nóis Valeu, Nubão, Style Tamo junto Deixa o seu like aí no canal Ativa o sininho pra não perder no vídeo postado Se inscreve E deixa o seu comentário Deixa aí embaixo, galera Fala pro Nubão parar, tá? É nóis Não, pô, já falei Isso aí só pra mostrar mesmo É isso aí, galera É isso aí mesmo Tamo junto Tamo junto, galera Até o próximo vídeo É nóis Valeu, falou E tchau Valeu, Nubão, é nóis Uhul Valeu Falou